A gente vai fazer aqui, assim, isso é isso. Aqui eu ainda não tinha tia, minha primeira patada. O corpo, ainda no corpo. Entre o fio do arco e o fio dele. Um pouquinho do arco e o início. Já sempre fica boncinho. Vou fazer a segunda passada nas fios que já fica feita. E vai agora fazendo os fios, as tramas. Vai pelo fio e vai até o outro. Ele só encosta. Os fios não se cruzam. Porque os fios se cruzando, quando se quer cruzar eles vão boné. Vocês estão vendo que o trabalho fica limpo? Que não precisa você sujar tanto o rosto da sua frente. Quanto mais limpo o trabalho ficar, melhor. Você vai ter uma visão do que você está fazendo. Vamos dar uma limpadinha. Pra gente ver. Vamos dar uma limpadinha. Pra gente ver. Olha só. Fios com termógrafo, né? Com naturalidade. Fios com termógrafo, né? Fios com termógrafo, né? Pronto. Isso daqui é uma sobrancelha fio, a fia. Agora, a gente vai fazer ela virar uma shadow, né? Que a gente primeiro faz os fios e depois faz a sombra. Vou mostrar pra vocês como que é feita essa sombra.